O João está vindo de uma caixa que está lá no corredor, a 6 para 7 metros aqui. Bom amigos, essa linda placa do Jack Suprex, lamentavelmente, teve que ser colocada de lado. O que aconteceu é inconsistência. O que quer dizer inconsistência? Se aqui, por exemplo, tem 4 placas, as 4 foram rejeitadas, os X marcados, eu fiz os testes, montei as placas e achei que uma tinha o THD muito alto, outra eu não gostei de algum outro aspecto. Então você repara, inconsistência significa que uma placa que você monta funciona bem, outra placa que você monta não funciona bem. Então o que eu fiz? Montei várias placas e as que deram certo, e nos testes todos aqui, eu vendi. Agora, desisti de vender e interrompi, apesar de que tenho ainda placas que chegaram, muitas, mas eu pedi a fábrica para cessar suspender a produção. Não terminar. Não terminar. Você me mandado, assim, um estoque bastante pequeno de placas, uns 15, vamos dizer assim, para teste, né? Não passaram um teste, entendeu? Muito bem feito, muito lindas as placas, muito lindas as placas. Muito lindas. Mas... Uma funciona, uma funciona, e não funciona. Direito. Então o que que... Qual o problema da história? Eu tenho que pegar e montar a placa inteira. Eu tenho que pegar e eu tenho que montar a placa. Gastar os componentes e gastar o trabalho, para depois verificar se funcionou ou se não funcionou. Entendeste? Se houve problema, não houve problema. O problema não está bem localizado ainda. Onde é que é a fonte desse problema aqui? Certas placas, há uma distorção de 0.3, ou seja, 300. E as outras vão 0.010 até 0.015. Ou seja, 15. Então, essas são 300. Eu não vou vender 300. Eu vendo, normalmente, 10, 15. Sem problema. Agora, eu teria que montar todas essas. Algumas funcionariam, outras não. E eu consumiria todo o trabalho. E peças, espetando peças. Eu não poderia depois tirar as peças de uma placa que não funcionou, para aproveitar em um outro amificador. Porque eu não faço isso. Eu boto peças novas. A peça que você põe e tira, ela fica com a solda suja de solda. Os leads, depois não entra direito. Eu acho que aí o pessoal compra uma placa nova, leva a peça nova. Não leva a peça que já foi soldada em placas, não. Entendeu? Então, eu desisti de montar. Existem problemas aqui, chatos, falhas, nossa, induzindo. E de última hora eu disse, pô, Zima, não faz as leads redondinhas, como você vê aqui. Não faz essas linhas redondinhas, não, porque fica com pouca área. Pouca área para... É pouca área para... Para soldar. Entendeu? A noção de potência você põe esses retângulos aqui. Primeiro que eles dão uma distância maior. De uma perna para outra. Quando se solda ele não fecha curto. Segundo que... Oferecem mais área de cobre aderida à placa para... O funcionamento. Mas aí deu cocô. Na hora de colocar o dissipador. O que a gente observou. É que... Muitas vezes o dissipador. Fechava curto. Com esse cobre aqui. Por isso que eu tive que... E outro problema é esse capacitorzinho aqui, tá vendo? Mal posicionado. Você instala o dissipador. Eles... Às vezes essa lead aqui, ó. Essa da esquerda bolinha de cedo encosta no dissipador. O dissipador tem potencial de coletor. Não pode encostar no capacitor, porque esse capacitor entra em base e coletor. Entendeste? Aí eu sou obrigado a... Puxar para frente. Mudar o furo um pouquinho. Alargar o furo e puxar para frente. Ou torcer um pouquinho. Levemente assim. A placa. Ou o dissipador. Para evitar esse capacitorzinho aqui. Tá vendo? É entregar o negócio levemente torto. E com medo do cliente. Ver que tá torto. Diz assim. Ih, olha. Ele esqueceu. Ele deixou torto. Aí... Crack. Bota no lugar. Ponto. Curto ali. Então o que eu fiz? Eu meti a heraldite nas bordas todas. Para o cara não poder mudar. Aí eu disse assim. Ah, quer saber de uma coisa? É melhor não vender. Sabe? Com esses tipos de problemas. E outros problemas de... De fiações muito longas. É... Essas aqui é o par diferencial. Eu tô modificando o circuito, tá? Ele não vai ter mais quatro transitores. O aplicador de tensão, ele fica aqui. Eu tô modificando. Não vai ser mais de cinco transitores. Vai ser de dois apenas. Simples. E eu tô fazendo as modificações. Pra ver se são 3.0 pra Natal de 2020. 20, né? O fim do ano 2020. Nós estamos em 2019, né? O ano que vem. Aqui é 12 pra 13 meses, tá? Então eu... Essa distância muito grande desses componentes para esses aqui, que é o espelho de corrente. E desse espelho de corrente vai até aqui pro amplificador de tensão. Essa distância não pode. Entendeu? Por isso, uma nova placa nesse estilo vai ser feita pro fim do ano 2020. E esses transitores todos vão estar agrupados aqui num felfó de galinha assim, um negócio apertado aqui. Vai ser todo alterado. Mas vai ter esse mesmo tipo de design. Mesmo tipo de layout. Então você percebe. Então você percebe peças perdidas, porque foram gastas nas placas. As placas eu não posso vender por causa de distorção 0.3. Eu não vou queimar o nome da coisa. Não vou vender baratinho por causa que tá com 0.3, porque vai carregar o meu nome com uma distorção de 0.3. Então eu não vou sejar meu nome por causa de alguns trocados. Então a placa vai ficar aqui pra mim. Aqui pra teste, pra brincadeira, entendeu? Algum amigo que queira só pra grave, aí eu forneço pra ele só pra grave, porque aí não vai ter problema não, porque o grave já distorce na própria caixa muito mais do que isso. Entender se eu passo pra frente com alguns amigos mais próximos assim, né? Mas é isso aí, cara. Não cheguei a ter prejuízo, porque o fabricante dessas placas se interessou a fazer alguns negócios comigo, junto comigo. Ele quer explorar algumas ideias que ele tem, e quer explorar essas ideias que ele tem junto comigo. Então ele se interessa num tipo de associação, vamos dizer assim, tecnológica. Então ele me deu crédito disso tudo. Não, considera, deixa pra lá, eu vou fazer um layout pra você. E vou utilizar as placas que faltam aí pra você. As placas que faltam aí pra você, eu te dou e a gente esquece dessas aí que houveram problemas. Então virá um novo circuito do Super X com uma placa bem diferente, que foi publicada em um vídeo, vocês podem ver, é uma placa que foi montada segundo o esquema. É uma ideia muito parecida com essa aqui, segundo esquema. O primeiro transistor fica esquerda, a saída fica direita. num estilo assim, mais ou menos assim, com os transitores aqui na saída aqui. Entendeu? Num estilo de seguindo o esquema. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Os que levaram esses DX Super X, olha, foram testados, vocês vão receber unidades com entre 0,010 e 0,15. Não fiquei totalmente feliz porque a previsão desse amplificador é de 0,003 no máximo. É difícil que você consiga exatamente aquilo que o simulador indica como previsão, porque o simulador ele considera os parâmetros dos transistores que não são na verdade encontráveis, né? Os transistores que você encontra nunca estão exatamente dentro dos padrões do tipo do modelo de transistor. Então sempre há uma variação, mas eu acho que eu poderia ter conseguido aí onde são 0,06, 0,07, 0,008, até mesmo 0,009, estourando 0,010. Mas agora 0,015 eu já não fiquei tão feliz. Entendeu? Já não fiquei tão feliz. Aí por isso eu disse assim, ah, eu vou suspender o fornecimento. Não que uma distorção de 0,015, 0,001, 0,020, alguém consiga descobrir a diferença. Mas eu trabalhei tanto pela qualidade de ter, o capricho de ter um amplificador puro, transparente, que não produzisse nenhum harmônico, eu trabalhei tanto duro pra isso, isso foi tanto tanto, meses de trabalho, de esforço, que eu disse assim, não, não vou me contentar com um negócio que resultou mais ou menos. Aí, buf, tirei de linha, eu não forneço mais. Aí você diz, mas você não tem? Tenho. Mas não quero montar, porque vai ser assim, eu monto quatro, uma funciona e quatro não funcionam. Aí fica um monte de peças afixadas assim, né? Esse é um exemplo, né? Algumas placas eu joguei fora, eu simplesmente fiquei tão puto que peguei a placa e joguei no lixo. Mas você joga no lixo um monte de componente, joga no lixo um monte de trabalho. Então, é isso aí que eu tinha que explicar pra vocês o que aconteceu. Agora vai vir um, sem problema nenhum. Porque também vai vir a amostra pra eu testar, se tiver problema também não vou lançar. Entendeu? Não tenho dúvida nenhuma aqui. Se tiver cocô, vai pro lixo igual. Um abraço. E aí -me